O mundo muda, tudo muda e a TV Novo Tempo está mudando pra você. Novos programas, novos horários, tudo pensado exatamente pra te levar boa música, mais saúde, qualidade de vida e, é claro, esperança. Presta atenção, a partir do dia 5 de maio tem coisa nova por aí. Caixa de Música agora é de segunda a sábado, a 1 da tarde. E segunda a sexta, 4 e meia da tarde, você assiste Vida e Saúde. Sempre saudável e sempre inédito. Segunda, terça, quarta e quinta, 7 e meia da noite, você recebe na sua casa Luciana Santana e Chapolin, no Conexão Jovem, ao vivo. Acha que acabou? Tem estreia por aí. Minha vez, uma maneira jovem e descontraída de aprender a lidar com as transformações da vida. E dia 6 de maio, você não pode perder a estreia do seu programa. Isso mesmo, seu programa, com variedades, informação e muita interatividade. Tudo isso ao vivo. Estreia dia 6 de maio, às 5 da tarde. Prepare-se. E as mudanças não param. Fique ligado na nossa programação. Tudo isso foi feito pensando em você. Essa é a TV Novo Tempo. Cada dia mais completa. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.